Bom dia meu povo! Gente mais um dia gostoso no recanto, hoje vai ser um vídeo bem diferente né marido? Hoje tem um negócio de motoqueiro aqui, eles vão subir aqui no morro aqui, eles andam aqui não sei certo como é que é não, e estão fazendo uma coisa, depois tem um almoço da turma lá, para ajudar essa pessoa que está necessitada de uma ajuda, aí eu vou ali em cima, vou tentar filmar os motoqueiros mais ou menos, ver o que dá para mim fazer lá, porque não pode ficar nem perto, porque eu vou poeirar um morro lá. Mas deve estar úmido, não deve ter muita poeira não. Outro dia eu vi um subindo aqui, eu vi o poeira levantando lá. Então gente, resumindo um pouquinho para vocês ó, o marido vai passar ali, está vendo aquele morro ali ó, ali onde tem o tumatal, ele vai estar passando ali, ele vai levar vocês, eu vou ficar aqui fazendo almoço para ele, tá bom? Olha o poeirão que está lá na estrada, que eles estão passando lá em cima. É, aí gente, como ele explicou aí, vai ter uma corrida de moto, é no... Quem vê os nossos vídeos, é onde nós vamos pegar inhame. Tem tipo trilha de moto, é, com o Felipe e com o Kaique, é uma trilhazinha. Então vai ter uma corrida de moto, é uma corrida beneficente, e mais tarde, acho que tem almoço lá na igreja para o pessoal que vai correr, e aproveitando, o marido vai passar ali no tumatal com vocês, e ele vai mostrar um pouquinho do plantio lá para vocês, gente. Então bora lá com ele, enquanto isso eu vou ficar aqui fazendo almoço para ele, que assim que ele voltar, o almoço está pronto. Hoje é um dia de domingo, né marido? É, até meia noite é. Então chama o pessoal com você. Bora lá com você. É isso aí gente. É, gente, vou sair daqui a gurinha mesmo, que diz que oito e meia vai ter, ó. Vamos começar a sair dali, e eu quero estar lá para ver, porque os homens são doidos, a gente sobe em cada montanha aí para cima. Aí gente, o câmara hoje é ele, ele vai levar vocês e eu vou ficar aqui fazendo almoço. Bora lá marido, leva o pessoal lá. Aqui gente, o caminho, é que eu estou querendo ir até ele em cima, fica aqui perto de casa aqui. A gente pega essa estradinha aqui ó, dá o quê? 400 metros, eles vão subir o morro, e eles dão uma volta, vão sair lá em cima. Tudo lugar acidentado que eles passam, lugar feio mesmo. Me parece que estão falando em 200 motoqueiros, não sei. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui gente, é puro tomate. Acho que tem um vídeo que nós mostramos mais ou menos, se vocês morram aqui para cima, é tomate purinho. Vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem como é que é o pé de tomate, mas eles não sabem, né? Está vendo que está verde ó. Olha que coisa linda. Olha só. Olha, tomate puro. Quis amar, põe as madeiras para segurar os pés em pé. Senão isso cai. Olha só. Tem uma dourinha lá ó. Aqui no chão ó. Esse daqui tem algum defeito quando eles tiram assim, porque tem alguma coisa. Eles descartam. Olha só que coisa linda. Aqui uma dourinha ó. Olha que tamanho gente. Olha só. Vai vendo. Tomate para quebrar um ferro. Vamos trabalhar coitados. Tomara que dê um bom preço para eles tirar alguma coisa, porque isso aqui gera muita despesa. Aqui gente, de outro ângulo, de outro lugar que eu estou. Olha, aqui tem umas estradas que eles descem com um tratorzinho, um tobatinho, que eles pegam. Porque aqui o morro é muito, muito difícil. Tem que ser um trator. Um tratorzinho para poder passar. Olha o tomate. Tudo na beira da estrada aqui ó. Quando eles param de colher, chega uma época que ele já não está assim bom para comércio. Aí ele deixa o pessoal apanhar ó. Aqui é tudo irrigado, gotejador. Olha só. Tomate ó. Até lá para cima lá ó. Olha aqueles altos lá ó. O pessoal chegando aqui ó. Olha o poeirão. Tem mais. Aqui gente ó. Olha lá em cima ó. Aqui eles vão passar ó. Lando alto. Está chegando motoqueiro esse dos carros, motos. Aí ó. A moto em cima da carretinha. Eles vão subir lá naquele morro lá ó. Vão achar para esse meio dessa mata dentro aí ó. Eles vão sair lá em cima. Eles vão andar aqui uns. Se dá mais de 10 quilômetros pela mata dentro aqui para cima. Trilha só. Aí eles vão sair lá da igreja que fica logo para cima aqui. E vão passar aqui e vão subir. E aí menina. Está tomando meus vídeos aqui. Pode filmar? Pode filmar você? Olha lá ó. A vizinha lá em cima. Ela também já está filmando já ó. Olha aqui gente. Os carros aqui ó. Opa. Ó. Os motos ó. Todo mundo com moto em cima. Olha só. Olha só. Aí ó. São quatro, cinco carros seguidos um atrás do outro aqui ó. Já vem mais lá. Ixi Maria. Olha só. Só aí tem quatro motos. Aí ó. Vê. 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 Vai lá gente. Vai chegando ó. Começou até a engarrafar lá na frente lá ó. Gente, isso aqui é o rapaz O dono do terreno aqui Ele liberou Pra turma brincar aqui Aí ele deixa passar no terreno dele Porque tem que ter Tem que ter autorização Porque a maioria não deixa O pessoal Não deixa o pessoal Usar várias coisas Porque danifica a terra E ele aqui já deixa o pessoal brincar Há muito tempo aqui E tá liberado pra Fazer as trilhas O pessoal Diz que tem quantas pessoas mais ou menos Você sabe, Ross? Ah, rapaz, eu acredito Com uns 300 botoqueiros Mais ou menos, ele tá falando aqui Os 300 botoqueiros Aí, vamos ver como é que vai ficar Então aí Daqui um pedacinho Ele chega aqui Ele sai lá em cima da igreja lá Ele desce aqui Acho que dá pra as 9 horas Por aí, 8 e meia É, falando 8 e meia, né? Mas sempre atrasa um pouco Então tá bom Falou, Jorge Valeu Tá bom, também? Aí, gente Tá vendo, tá vendo? Se acontecer algum acidente Tem até ambulância aí, ó Isso aqui é uma É o auxílio de uma menina Que tá doente, né? É isso Estão fazendo isso em Benefício de uma pessoa Que tá Tá doente Tá precisando de um Medicamento Não sei se é cirurgia Não sei certo o que que é Então estão fazendo isso aí Ó lá, o Felipe Tá lá no alto, né? Ele que tá lá Eu mandei ele descer Porque ele tá pra filmar Que a curinha mesmo vai passar Aqui, gente Tá dando pra ouvir o barulho Já das motos, ó É o horário Já tem plateia ali em cima Pra assistir Ah, não vai dar pra filmar nada não Eles passam muito rápido Ah, não vai dar pra filmar nada não Olha o maluco sozinho lá É o poeirão, olha Aí, ó Turma aí, gente Acabou tudo de poeira Ah, é que tá Vamos lá. Tem gente passando aqui ainda. Já vai lá em cima. Não vê nada não. Não vê nada não. Não vê nada não. Se tivesse jogado uma água, né? Olha só. Esse peixe está acabando. Não tem mais. Não vê nada não, gente. Não vê nada não. Também temos perdido ainda aí, ó. Eles estão parados ali ó, tem uma paradinha em cima ali, tem que subir 3, 4 cada vez só, ali eles devem organizar a subida Pelo jeito vem mais aí ó, olha aí ó, pensa que tá acabando, vem mais o turma aí ó Olha, eu subindo lá em cima, a poeira tá demais, não dá nem pra ver direito aqui ó Olha, olha aí O que é isso? 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 Eu penso que era para comer. Só para meter a testa? Olha o churrasco que ela fez. O que é isso? Gente enquanto ele ficou lá eu fiz aqui. Uma saladinha de vagem. O que é isso? Esse aqui é só alho e óleo Por isso tá branquinho assim Aí ó Esse aqui é o alho e óleo, eu adoro macarrão branquinho assim E aqui gente, eu fiz Uma picanha que tava aí Aí eu fiz Vamos levar lá pra tábua, Marita Gente, enquanto eu tava lá Olha que eu fiquei lá em cima Mais de duas horas filmando lá os motoqueiros Olha só o que que ela fez Só isso Não lavou vasilha, não lavou nada Não lavei as lágrimas Como dizem você Aí gente, ó Essa tá suculenta, hein Essa é o top veia Deixa eu cortar aqui, ó Isso aqui não é bife não, gente São cortes mesmo Da picanha, tá vendo Corte pra churrasco E a gente Se não picar Fica Porque não é Batido, né Essa faca tá cortando, hein Tá E a picanha tá mole Prova aí Prova? Vai Bolinha Não precisa nem arroz O segredo, gente É não deixar ela no fogo Pra não dar muita água Tá vendo Eu deixei a gordura ficar bem Olha a banha Eu deixei a gordura ficar bem quentinha Aí eu só passei ela rápido Selei, sabe Aí, ó Põe perto, não Vai roubando, marido Até que tá quentinha Bom Toma Eu posso roubar o dono da carne? Ó Show? Gente, isso aqui é carne pra banguela Eu nunca tinha feito na panela assim, não, gente Sempre faz na churrasqueira, né Mas hoje tava aí De bobeira Tá só nós dois É domingo Então vamos numa picanhazinha, né Pronto, mano Agora te abasso prontinho Tá atrasado, gente Olha lá, ó 11 e 10 Quem mandou ele é corrido Vai vendo Vai vendo Tá com fome? Tá Manda ali então Que agora tá pronto Desde ontem que no almoço Gente, esse macarrão fica saboroso, né Aquelas casquinhas Os lentes de alho cortadinho Aí, ó Pura o alho aqui no meio Mexe no fundo que tem mais E eu já não gosto de alho O alho ele pesa Ele vai mais pro fundo Você tem que pegar mais no fundo Ah, mas só o sabor que ele deixa não Tá bom Quieta aí Vaginha Cozida, salada, né Isso Agora Tá o ruim aqui Uma picanha Picanha se não tiver uma gordurinha dessa aqui, gente Não fica bom Vai comer adonde Na veranda Adonde na veranda E tomou O gosto de frio Aí que tá frio É Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo Mas aqui, por enquanto Ainda tá muito frio Prova e aprova Esse espaguete tá com gosto de camarão De macarrão Espaguete Você tá massagando a flor de sua filha aqui, ó A nova que abriu hoje, gente Isso aqui amanheceu assim hoje, ó Que lindinha É Mais uma semana que se foi, né, Marita? Tá bom, né? Toma vivo Toma com saúde Graças a Deus Gente, falando em saúde Agora, depois da corrida Ia ter almoço Lá na igreja, né, Marita? Pros motoqueiros Mas aí, gente Como vocês sabem A gente não pode estar Em lugares onde tem muitas pessoas Aglomerações A gente tomou a primeira dose Mas ainda não tomamos a segunda Então A gente se limita a ficar aqui Nas redondezas do recanto Gente, não vou ficando por aqui Tchau, tchau Hoje o vídeo foi exclusivamente do marido Marido, cobra aí agora do pessoal Quem gostou Da minha filmagem Deixa o like Quem gostou, deixa também Deixa também, gente Que hoje foi ele, hein Ele que fez o vídeo Tchau, tchau Um beijo pra todo mundo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto